Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta base da Avon, a Power Stair 24 horas, que promete ser resistente à água e ao suor. Já estou com a pele hidratada e como vocês sabem, eu gosto sempre de passar um lado com o primer pra gente ver como ela vai se comportar também. Então, desse ladinho aqui, eu vou colocar o primer, mas a pele já tá toda hidratada, tá? Bom, enquanto o primer vai secando aqui, vamos falar os valores. Ela custa R$50,00, tá? É um lançamento. E ela é desse jeitinho aqui, de bisnaguinha. Muito bonitinha, muito fofinha, vem 30ml de produto. A minha cor é a amêndoa. Deixa eu colocar mais pertinho aqui pra focar. E ela é assim, tem esse aplicadorzinho fofinho. Como aplicador de qualquer outra base. O que me intrigou nela é que é 24 horas. Base líquida, 24 horas de duração. Modo de usar. Aplique quantas camadas desejar com as pontas dos dedos ou com a ajuda de um pincel, cobrindo uniformemente a pele do rosto. Quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura. Aqui na caixa não tá dizendo que ela é resistente à água e ao suor, tá? Mas na revista tá dizendo sim, que ela é resistente à água e ao suor. Vou passar aqui... Gente, ela é líquida mesmo. Uma base bem líquida. Não sei se essa cor vai ficar boa pra mim, porque não dá pra saber, né, gente? Gente, a cobertura é leve. Olhem, a cobertura é bem levinha. Mais uma cobertura boa pra quem gosta de uma cobertura levinha, eu gosto. Achei até bonita. Vou ver como ela vai se comportar com a esponja. Aqui, esse lado aqui é o lado do primer, tá? Apliquei porque a gente tem que... Gente, é muito estranho na hora que passa ela, parece que vai ficar tudo esbranquiçado. Mas depois ela assenta. Olha isso, parece que vai ficar tudo branco. Tomei até um susto na hora que eu tava aplicando. Falei, não acredito. Ela só assenta. Não achei que ela oxida não, ó. Tá vendo? Acabei de aplicar. Não é aquela base pra quem gosta de reboco. A não ser que... Vamos fazer outra camada pra gente ver se ela vira? Não, acho que não vai virar não. Pincel tranquilo, tá? Não riscou não. É que meu pincel tá podre mesmo. Ainda é uma riscadinha, mas é porque tá sujo. Super tranquilo. Deu uma cobertura ok. O que vocês estão achando aí? Tô achando super tranquilo, assim. Olhando aqui, deixa um glowzinho. Vamos ver se ela aceita outra camada aqui. Imagina. E... Acho que constrói sim, gente. Constrói, hein? Constrói sim. Ó, gente. Ficou uma cobertura mais power, hein? Ficou? Pra gente deixar tudo igual. Eita. Foi até muito. Mas custa 50 reais, né? Vamos economizar. Agora eu tô encucada porque ela diz que é resistente à água e ao suor lá na revista. Mas nela mesmo não colocaram. Só colocou que ela é 24 horas. E o modo de aplicar? O que vocês estão achando aí, gente? Cor deu pra mim, hein? Que bom que eu acertei. Não vai virar reboco. Não vai virar reboco. É uma base... É uma base leve. Aceitou outra camada. Mas ela não vai... Não vai virar reboco, não. Mas eu ainda assim... Viria com... Com um pouquinho de corretivo aqui. Fazer uma make... Com ela e ver se... Se ficou ok pra vocês. Eu passaria um corretivo assim, ó. Já cobriu, né? Já deu uma cara já de pele mais corrigida. Porque a cobertura dela é bem levinha. Mas é bonita a base, tá, gente? Pra quem gosta, assim, como eu de uma base leve, vai gostar dela. No caso de... Com relação à cobertura, tá? Lá com o meu pó da Playboy. Que vocês também já estão cansadas de saber. Que eu... Uso... Na área dos olhos. Vou passar bem um pouquinho. Né? Porque a titia aqui já tá com as linhasinhas marcando. Então a gente passa pouquinho pó. Não posso mais exagerar naquelas graças. Olha! Uma pele assim, né? Iluminada. Uma pele bonita. Tô gostando. Essa... Essa pele. Ó, passando pó. Bastante calor aqui. Vamos fazer o teste da água. Porque, afinal, ela diz que... É resistente à água e ao suor, né? Então... Bora lá. Hoje tá calor. A gente tá escorrendo. Água. É a água. É a água. Escorrendo água. Não abriu. Não tô achando que abriu. Vou passar aqui primeiro. Não tá saindo base, não. Ó, só a água. Bem pouquinho. Nem sei se vocês vão conseguir ver. Tá saindo um pouquinho de base, sim. Gente. Lá tá dizendo que ela é resistente à água e ao suor. Vocês tão vendo que manchou meu rosto todo. Olha a minha testa. Vocês tão vendo isso? Tudo manchado? Olha o meu nariz. Esse dá pra ajeitar com... Com a esponja. É, a base abriu com água, gente. Dá um... Um jeitinho. Ó, tirei as marcações, mas não tá bonito, não. Podem ver aí no meu nariz. Não tá legal. Não destacou os meus poros. Tá vendo? Tá super tranquilo. Esse lado aqui é sem o primer. Tá tranquilo. Tá normal. E com o primer, né, tá perfeita a pele. Mas assim... Uma base custar 50 reais. Dizer que é resistente à água e ao suor. A gente faz o teste da água. E ela abre toda? Ah, não, gente. Poxa, vamos. Gente, eu tô fazendo teste de duração. Já tô há três horas com essa base. Passei uma hora. Agora são 4 e 10 da tarde. E eu já tô ficando oleosa e suando. Vamos fazer o teste pra ver o quanto que ela vai transferir com o suor, tá? Transferir, vai. Agora se é tanto... Transferiu pouco. Mas transferiu. Tá? Deixa eu ver aqui na testa. E eu não passei primer. Só passei hidratante mesmo. Mas ela transfere. Três horas da tarde. O primeiro update que eu vim trazer pra vocês, se eu não me engano. E agora já são 10h25. Eu passei essa base e era uma hora da tarde. Então eu fiquei muitas horas com ela. E eu vim aqui mostrar pra vocês, pra gente poder... Pra que vocês pudessem ver a minha pele. Depois de tanto tempo. De tantas horas. E a gente vai passar o papelzinho limpinho pra ver o quanto ela vai transferir. E se ela vai transferir. Porque a pele tá bonita ainda. Eu tô oleosa, né? Minha cara tá oleosa, mas... É normal. Mas olha isso aqui. Não transferiu quase nada. E eu passei o dia inteiro, assim... Suei, como eu mostrei pra vocês mais cedo. E aqui tá uma pele com o quê? 9h? É. Com 9h. Um pouquinho mais de 9h com essa base no rosto. Então... Ela se comporta muito bem. Olhem aqui as minhas linhas. Não estão marcadas. Olhem aqui o canto do nariz. Eu nunca fico tanto tempo, assim, maquiada. Eu fiquei hoje pra gente poder fazer o teste. Mas só passei o hidratante por baixo. Não passei nenhum primer. Se eu tivesse passado um primer, não teria ficado oleosa tão cedo. Teria demorado mais. Mas eu normalmente fico 4, 5h com uma base. Então... Com uma base que ficou mais de 9h. Desse jeito. Passei o papel mais cedo, como vocês viram. E... Não tirou cobertura. Tá? Só tem uma coisa que eu queria... É... Que vocês pudessem ver. Tá vendo aqui no cantinho? Essa parte branca. Vou bem aproximar a câmera aí pra que vocês possam ver. Essa parte branca aqui. Foi que eu bocejei. Aí saiu a lágrima. E eu deixei. E acabou marcando, tá? Então, assim... Chorou. Ela vai ficar aquela linha. Por isso que quando eu joguei a água, fiz o teste da água com vocês, ela manchou todinha. Ela é bem resistente. Eu vou tirar ela até com o lenço. Pra gente ver o quanto de base ainda tem depois de 9h com ela. Vou tirar com o lenço em demaquilante, tá? Vou tirar de um lado e depois a gente compara. Tem base pra caramba aqui, gente. Olha isso. Ó, tem base. Viu? Depois de 9h. Então, assim... Ela vai ficar bem na pele. Tá vendo? É, gente. Como vocês puderam ver, todos esses testes. Voltei aqui com a pele prontinha. Com a pele feita. Passei só um blush, um rímel. E tô até com protetor solar, porque eu vou sair. Ela promete ser 24 horas de duração. Cobriu a pele e não os poros. Acabamento mate. Ok. Realmente, 24 horas de duração. Eu fiquei 9. E a pele realmente ficou bonita. Porque ela tem aquela tecnologia de... Que você fica o dia inteiro e parece que a base foi a... Que você acabou de aplicar a base. Ela não craquela, realmente. Ela não craquela. Não transfere. Transfere, sim. Como vocês conferiram nos testes que a gente fez. A prova de umidade. Ok. Calor e suor. Realmente, assim, gente. Vocês viram que eu suei. Passei o papelzinho. E depois a pele voltou ao normal. Na hora que eu passo o papel, fica realmente meio marcadinho. Porém, a pele voltou ao normal. Com a água, ela manchou todinha. Mas eu vindo com a esponja, a pele voltou ao normal. Essa tecnologia, realmente, gente. A pele fica bonita. Vocês viram que eu fiquei 9 horas. Um pouquinho mais de 9 horas com a pele. Com a base na pele. E a pele ficou bonita. Eu tirei. Vocês viram que eu tirei. Tinha base no meu rosto. E a pele estava bonita. Com 3 horas, eu fiquei oleosa. Ela não transfere. Mas, assim, perde um pouquinho de cobertura. Normal. Mas nada que fique, nossa, super marcado. Acumula muito na pálpebra. Vocês viram que, por mais que eu tirasse, continuava marcando. Porque ela tem um acabamento mate. Porém, ela tem essa luminosidade. Ela é molhadinha. Então, assim, pele oleosa, pele seca, pele mista. Vai se dar muito bem com ela. Porque ela fala que ela é pra todos os tipos de pele. E eu acredito que seja. Porque a minha pele, que é mista, se deu muito bem com ela. Não marca nem evidencia as linhas. Isso foi o que me ganhou. Isso ganhou o meu coração, gente. De não ficar com isso aqui marcado. Isso aqui, nossa, que a gente fica falando aqui, ó. Ela não marcou. Porque ela é mate. Mas ela não é super seca, entendeu? Ela seca. Mas deixa aquela luminosidade natural na pele. Fica com aquele glow. Aquela pele natural. Aquele visto de pele saudável. Isso é bonito nela. Realmente. Mancha com água. Tá? Vocês viram no teste. A lágrima também mancha. Deixa esbranquiçado. Porque, se eu não me engano, ela tem FPS 10. Achei super confortável. Não acumulou aqui no nariz. E depende, né? Depende muito da ocasião que você vai usar. Por exemplo, no frio vai ser uma ótima base. Tá? Porque você não vai suar. Agora, no calor, é preciso tomar alguns cuidados. Mesmo passando pó, ela se comportou muito bem. Ela não ficou... Eu nem precisei passar bruma. Porque não ficou aquele aspecto. Ela tem essa luminosidade, esse glow. E vou falar pra vocês que eu gostei dessa base. Tá? Gostei bastante. Ela tá nessa promoção de 50. Mas eu acho que vai aumentar mais um pouquinho. Mas, enfim... Gostei. Achei uma base muito boa. Que vai se comportar muito bem pra muitos tipos de pele. E gostei bastante pra minha pele de mista oleosa. Fiquei aqui oleosa no início. Mas é porque eu não tinha passado um primer. Não fiz uma preparação de pele muito boa. Mas ela dura, gente. Gostei muito dessa base. Tá? Espero também que tenha conseguido aí passar pra vocês todas as informações baseando-se nos testes que eu fiz. Hoje eu tô até com o protetor solar por baixo. Selei com pó. E a pele tá realmente muito bonita. Tá? Eu gostei. Gostei dessa base, desse acabamento dela que é muito bonito. É isso. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Ou então deixa lá no Instagram, se você não me segue, aliás. Eu não sabia nem que eu ia trazer essa base aqui. Então fica lá por dentro. Porque aí tu fica sabendo o que eu vou vir trazer. E se te interessa, eu não assisti. Tá legal? Se inscreva no canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Um beijo enorme no coração. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.